O presencial está voltando depois de dois anos, o próprio Febra Bantec é um exemplo disso. Como é que se está fazendo para fazer a comunhão do mundo digital e agora com o mundo presencial? A gente tem várias pessoas que não vão voltar nunca mais, o mundo híbrido veio para ficar. Então a gente tem, por exemplo, gerentes de bancos, consultores financeiros, toda parte de call center, que vai continuar sendo híbrido. A gente aprendeu com a pandemia que é possível continuar sendo híbrido. Então a Citrix, ela provê uma solução, que é a solução desktop as a services, onde você dá produtividade, segurança, você evita que ocorra fraude. Por exemplo, um usuário de call center, antes quando era presencial, ele tinha que deixar celular, ele não podia entrar com nada que ele pudesse fraudar ou pegar uma informação do banco ou do cliente. Hoje em dia a Citrix já tem vários casos, vários call centers, onde ela provê soluções anti-fraude, como data loss prevention, anti-keylogger, captura de telas. Então ela prevê que não exista esse roubo de informação. Do ponto de vista de serviços financeiros, como é que a Citrix atua? Quer dizer, qual é o papel? A gente tem várias inovações acontecendo, o Pixi, o Open Finance e o Open Banking. Como é que a Citrix atua nesse segmento? Então ontem a gente falou bastante aqui no evento sobre Open Finance e Pixi. A Citrix, ela está por trás de tudo isso. Então a gente tem soluções de networking que possibilitam que os bancos disponibilizem essas soluções com segurança e com uma performance boa na ponta. Então as aplicações chegam e garantem a disponibilidade na ponta com as soluções da Citrix no meio. Você falou que você tem uma atuação muito forte no Pixi. De que maneira? Justamente, a gente tem Load Balances, a gente tem Application Delivery, a gente tem várias soluções que garantem que a solução chegue na ponta com a disponibilidade necessária. Não pode falhar um Pixi, a Pixi tem que estar lá o tempo todo. E com a performance também, é uma questão de segundos que tem que estar na ponta. Então a Citrix, ela garante essa entrega. Do ponto de vista de mercado nacional, essas evoluções, continuam fazendo. Quer dizer, o servidor financeiro é o que mais investe em tecnologia, investe até mais do que o governo. Mas quais são as tendências de investimento, na sua opinião? A gente tem inteligência artificial, a gente tem cloud, a gente tem o próprio... Todo back office para ter Pixi, para ter tudo que... moeda digital. Como é que você entende esse segmento? É, a Citrix, ela está por trás de tudo isso, né? Então, tanto do lado das aplicações que a gente já falou, quanto do lado, por exemplo, agências. Agências muito remotas, a gente tem bancos que têm agências em localidades que não têm rede. Agora com o 5G e com o SD-WAN da Citrix, eles conseguem agregar isso ao MPLS e ter disponibilidade, garantir que o serviço na agência para o cliente final vai ser bom. Você não vai pedir para o cara, espera um pouquinho que o sistema está lento. A gente entrega isso num prazo que é uma experiência boa. Outra coisa, a questão de home office, como você estava falando, trabalho híbrido. A gente disponibilizar que as pessoas possam trabalhar com a mesma segurança, com a mesma produtividade de quem está em uma agência, ou até do lado administrativo. A gente viu vários bancos aí, vários clientes nossos, que a parte administrativa não deve voltar 100%. Não tem mais lugar para todo mundo estar no escritório dos bancos. Então, a gente tem provido as soluções de virtualização, de desktop as a services, como uma solução de garantir essa entrega de uma forma centralizada, que você monitora, através de inteligência artificial, que é outra tendência para o setor financeiro, mas uma inteligência artificial para monitorar o comportamento do usuário na ponta. Então, você garante segurança, você garante que não vai ter ataques de ransomware, de fraudes, que é uma coisa que a gente tem visto muito. A gente tem visto muita oferta na dark web ou através do próprio Telegram de compra de senhas, de analistas, de pessoal de TI, justamente para conseguir entrar no banco. E a gente tem soluções contra isso. Obrigado.